Não sei o que você está passando, também não sei o que aconteceu Meu Deus mandou eu te dizer, o teu milagre vai virar notícia Se os seus amigos não te olham mais, sua família não dá nada por você Meu Deus vai fazer todos verem, o teu milagre virar notícia Me lembro da história de José, vendido pelos próprios irmãos Lançaram ele dentro de uma cisterna, seus irmãos pensaram agora acabou De repente o milagre virou notícia, José agora é o governador lá do Egito O teu milagre virou notícia, virou história de vitória O teu milagre já virou notícia, virou história de vitória O teu milagre já virou notícia, virou história de vitória Você crê, você crê, você crê, ele é poderoso Pra fazer o impossível acontecer E o teu milagre vai virar notícia, virar história de vitória Amém